Bom dia, boa tarde, boa noite e boa viagem. Tudo certo com vocês galera? Maravilha. Comigo também, graças a Deus, tudo certo. Carrão correspondendo. Vamos nós ir para mais uma vez ali galera. E para mais um carregamento. O carregamento dessa vez vai ser lá na fazenda Paraíso. Depois do Feliz Natal 90km. Depois do Feliz Natal 90km. Estado de chão, Estado de terra. Eu na companhia do Joel. O Joel está vindo aí atrás. Nós estamos já chegando próximo a cidade de Feliz Natal, aqui no Norte do Mato Grosso. A MT 140 é a rodovia, né? Uma rodovia estadual. O povo está mostrando um pouco dela para vocês. Mas vamos estar mostrando para vocês ali o trecho ali. Hoje é dia 22, 22 de... Hoje é 23 na realidade, né? 23 de março. 23 de março. É... Já é... Três... Três horas da tarde? Três horas da tarde. Então... Nós temos esse 90km para andar e mais um pouco até chegar no Feliz Natal. Provavelmente nós vamos chegar lá à noite. É... Já fui nessa fazenda dois anos atrás. Eu fui com aquele caminhão, aquele 420. 25 metros brutos. E... Tem dois anos que eu não vou. Encontramos o Marmita. O Marmita lá está com a terceira viagem lá já. O Marmita ensinou nós um outro caminho. Que aquele caminho que eu fui aquela outra vez... É... Vamos ter quebrado aqui. Aquele outro caminho que eu fui... Está interditado. Não está passando. É um outro caminho. E aí nós vamos lá. A retaguarda. Vamos ver o que Deus prepara para nós. O tempo está fechado lá para aquela região da mata lá. E aí vamos lá. Vamos ver o que Deus prepara para nós aí galera. Beleza? Vamos com nós em mais esse vídeo aí. Vamos que vamos. Vamos lá. Um pouco da rodovia para vocês aí galera. Da MT. 140. Estamos descostos para a cidade de Vera. Mais ou menos uns 40km para trás ali. Cidade de Vera. E... Estamos chegando aqui na cidade de Feliz Natal. O último carregamento que vocês foram vendo né. Foi na fazenda Nicole. Na região de Santa Carne. E depois ali galera. Pegamos... Três dias de... Toco. Toco é... Três dias aguardando né. A gente fala no topo. É... Ficamos aguardando a descarga. Por que demorou a descarregar? Ocorreu um acidente lá no terminal. Onde nós descarregamos. E... São três tombadores onde faz a descarga dos caminhões né. Três. Só que um... Não estava... Ativo ainda. Esse um só estava lá. E quem estava descarregando nele. Era os caçamos. Que não precisava levantar né. O que que acontece? No último dia. Na última quarta-feira. Eu não lembro a data bem certo. Ocorreu de um desses tombadores. Não aguentar o peso do caminhão. E cair. E quebrar os pistões que levantam. E erguem. Alguns vídeos já mostrei aí. Dos pistões que erguem o tombador para descarregar os caminhões. Esses pistões não aguentaram. E fez com que o caminhão caísse lá de cima. Em cima do tombador. É... Vou mostrar a foto para vocês aí. Olhem para vocês como que ficou o caminhão. Essa situação ficou o caminhão. Depois que caiu lá de cima do tombador. Por esse motivo. As operações de descarregamento. Diminuíram bastante né. Estava descarregando uma média de 6 caminhões por hora. E eu cheguei lá. Peguei 185 caminhão. Então imagina né. Descarregamento reduzido. Flujo de caminhão grande. Aí deu o resultado de 3 dias aguardando o descarregamento. Mas enfim. Graças a Deus. Hoje nós vamos carregar. Estamos indo carregar para uma outra empresa. Um outro terminal. Nós vamos carregar em outro terminal. E Deus abençoe que está tudo certo no final aí. Amém. Tudo certo galera. Chegando aqui já ó. Saindo do tapetão preto. E adentrando no tapetão caipira galera. 90 km aí. Nos esperas. Opa. Já começa aqui. Ruzinho aqui. Deixa eu zerar o computador aqui. Para mim acompanhando a quilometragem certo aqui. Tomara a Deus que a estrada esteja em boas condições. O tempo está bem fechado ali para frente. Vocês podem reparar. O Marmita reportou para nós que se chover. Tem algum trecho. Alguns trechos ali que. Opa. Alguns trechos ali que é crítico. Que tem que ter. Um certo cuidado ali. Para não atolar. Estão fazendo um pontilhão aqui ó. Uma ponte. Coisa tipo uma ponte aqui. A outra vez que eu vi galera. Era na safra do milho. Então. Não tinha risco de atolar por conta. Do período não ser um período chuvoso. Porém. Na vez que eu fui. É. Eu peguei uma estrada que tinha um areão muito grande. Tinha até um caminhão. Que atolou. Lá. É. Começou a patinar e quebrou. A ponta de eixo do caminhão. Era um Mercedes. Um Mercedes. Se não me engano. Era um Mercedes. É. Um 2540. Alguma coisa do tipo. Tinha quebrado por conta da areão. Que estava tentando patinar lá. Patinando. Tentando sair. Quebrou. Aí já tinha. Já estava tudo certo. Já estavam. Já estavam. Só aguardando o socorro chegar. Já tinha comunicado todo mundo. Comprado as peças. Estava aguardando chegarem ali. Primeiramente eu falei. Que tem um trecho nesse. Nesse caminho. Que eu não fui. Segundo ele. Que eu não passei. Tem um trecho de. De areão. Porém. Colocaram. Tipo. Um cascalho. Uma brita lá. Para. Para não correr o risco de ficar. O comecinho aqui não. Está bom. Então. Tomara que. Para a frente aí. Melhor né. Encerraria aqui ó. Muita madeira. Muita tora. Aqui na esquerda. O milho. Já está soltando. Os pendãozinhos. Já galera. Foi plantado. Bem cedo. Hoje o almoço. Foi o. Por conta do Joel. Ele fez. Uma carne de porco. Com arroz. Uma saladinha. De. Alface. E. Eu tinha. Uma salada. Já. Uns legumes. Já cozido. E acrescentei ali. Ele estava na minha frente. Ele veio na minha frente né. Para adiantar o almoço. Tive que resolver uns problemas. Ali para trás. Lá em Matupá. E. Questão de ordem. De pegar ordem. Para carregar. Eu. Fiquei mais para trás. Fiquei para trás. Fiquei para trás. E ele veio na frente. E como a gente. Ia entrar no chão junto. Ele ficou aguardando a gente ali. Ele. E a esposa dele. E o bom demais. Aí o roteiro para ir na fazenda. Pelo que o Marmita falou galera. Nós vamos andar. 15 km. Mais ou menos. 15 km. Até chegar. Num. Num. Lugar conhecido como. Correntão. Ou Pé de Galinha. Que é a junção de três. Estrada né. Da início. Essa estrada que continua. Mais duas. Aí conhecido como Pé de Galinha. No Pé de Galinha. Vamos pegar. A estrada do meio. E seguir direto nela. Vamos andar mais um trecho. Na placa lá. De uma fazenda. GPK. Acho que é GPM. QPM. Coisa assim. QPM. QPM. Iremos pegar para a direita. E na placa da fazenda. Da vila. Entre rios. Pegar a direita de novo. Vamos passar pela vila. Entre rios. Vamos andar mais uns quilômetros. Pegar para a esquerda. Seguir a placa da GPM aí. QPM. Coisa assim. E. Esquerda novamente. Então. Do. Do início do chão. Ó. Tá ventando já. Senão que a chuva tá vindo. Então quer dizer. Do início do chão. Até o final. Até a fazenda. Ele falou que dá 90 quilômetros. Bem certinho. Ó. Temporalzinho galera. Tá ventando ó. Temporalzinho. 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 Pra. Pra. Asfaltar galera. Pelo que. Pelo que. Dá pra entender aqui ó. Estão fazendo a topografia. Da estrada né. Lá vem uma. Uma patrola. E. É funcionário do governo do estado mesmo. Então. Acredito que seja realmente. É. Pra fazer a. Pra. Pavimentar. Esse trecho aqui né. E. 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 Achei que ia tá. Com a terra mais fofa aqui, mas tá firme É, mas tem que ser bem pra esquerda Aqui no meio ali tem terra Tem terra fofa O trecho Moiado já passou, galera Choveu mais Agora vamos parar aqui, ó Tá vindo um caminhão carregada de tora Vai saber Dando que o pessoal tá vindo, hein O Mercedão Traçadão, na Julieta, ó Carregada de tora Uma tora fina, não é uma tora tão grossa Mas dá bastante tora Pois é, galera Já andamos 30 quilômetros É... Gastamos Deixa eu ver pra vocês aqui Uma hora e 18 minutos Pra andar os 30 quilômetros E a estrada Deu uma olhada só ali pra trás Tá vendo que tá aqui, ó Às vezes pegamos um areão Que exige um pouco mais do caminhão Então, ele tá andando aqui Então, ele tá andando aqui No primeiro estágio bloqueado Ó No primeiro estágio bloqueado E... No manual Eu tô alternando Entre quinta e sexta marcha Pra andar aqui É quando eu vou passar Num ponto crítico Que exige um pouco De pegada do caminhão Eu puxo ele pra uma quinta E mantenho ele ali Igual agora aqui, ó Não precisa exigir do caminhão O caminhão pode andar mais solto Sem risco de patinar Aí eu jogo uma cesta E ele vai embora A média de velocidade Que nós estamos andando aqui É de 22 quilômetros por hora Não tem como andar mais, né Estão vendo a situação da estrada Eu acredito que A gente vai chegar A fazenda por volta das 8 Hora da noite Das 20 horas, né Entre as 20 e 30 E 21 horas Acredito eu Só se melhorar bastante Que vai mais pra frente, né Ah, tá faltando ainda 60 quilômetros Camina aí Vamos ver o que que dá Aí galera Chegamos mais E mais um trecho crítico Aqui, ó O caminhão tá patinando Bastante Um trecho de areão Que tá molhado Aí garra um pouquinho Aqui, galera Bem ruim mesmo Deixa eu baixar um pouquinho Pra mostrar pra vocês mais Ali atrás Ali atrás tinha um casal ali Eles saíram fora da estrada Eles me ultrapassaram E os dois caíram pra frente Depois que eles me ultrapassaram Eles 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 caíram fora da estrada Aí eu parei pra ver lá O rapaz tava Embriagado Um monte de ignorante Aí Não tinha muito o que fazer, né Eles pularam discutindo com a dona dele lá É complicado Deu uma firmada aqui agora, galera Mas andamos mais ou menos Três quilômetros Daquele jeito ali, viu Vamos ver mais pra frente aqui Jo, ela tá vindo Tá indo ali Parou ali, ó É, aqui é o rali, galera Olha o Joel lá, ó Entrou mais num trecho crítico ali De barro, enrolo e confusão Aqui tem que dar devagar Porque O pai jovem desse caminhão é É baixo Tem que entrar de boca Não sabe quantos buracos Olha aí, ó Eita lasqueira O bom que Só tá feio Mas Tá firme, né Dá uma impressão Que tá bem liso Mas não tá não Coisa de estar firme aí O ruim daqui que a estrada é estreita, né E aí quando dá de encontro Fica complicado Depende da situação Onde dá de encontro Fica complicado ali Pra gente sair fora Quando tá seca É uma situação, né Quando dá uma olhada agora É complicado Mas nessa situação Aqui não adianta apavorar não, viu Continua na maciotinha Bem na boa Aqui é uma ponte estreita Já passou por ela O fio da água Bem limpinha, galera Bem limpinha mesmo a água É aí que elas gostam de morar, né As sucuris Olha, aqui ficou melhor Vamos ver como vai ser Vai ser assim até onde, né Vai ser assim, bom Melhorou bastante Ali deu um trecho de Vai dar o que? 17 com 36 De 20 quilômetros aí De areião 20 quilômetros de areião ali Molhado e complicado Dos 17 aos 36, né Os 18 9 invariantes Eles ficaram Birkeling Saúde Tchau mu Vamos que vamos, vamos que vamos Que tá escurecendo Quanto mais a gente enrola A gente demora pra chegar na fazenda Chega mais tarde na fazenda Galera, chegamos aqui no Chapadão Onde já tem a lavoura aqui, né Nós tava ali aquela hora num trecho de mata E aqui tá liso também Foi mexida aqui, aparentemente Foi do lado do mexido, ó, mexida Tem um uniporte ali parado Deve estar quebrado Esses veículos é um Eles aplicam veneno na lavoura Aí, ó Eles aplicam veneno na lavoura Uniporte Tá liso, hein Tô bom que é no Chapadão, né Não é subindo Mas Se ficar pior um pouquinho Já fica complicado pra passar Ali tem uma casinha de madeira Aparentemente abandonada Eu vou empurrar ali Para asam teclas IZA Muito bem Eu vou pegar aqui Por favor Pôr O example Contra Em Vamos Para Para O Pode ser que ela possa dar água ali Tá Um buraco meio fundo, né? Ainda bem, senhor, que amanhã A hora que nós estiver vindo, ir embora Não tenha chovido e Tenha dado sol pra dar uma secada Aqui, né? Pra gente vir mais tranquilo Galera, pegamos o trecho de novo, bem ruim Descendo O Joel foi da lada ali Pra o cara passar Na verdade o cara tava parado, né? Patinando, ele foi passar do lado E ele ficou agarrado ali, ó Vou ver se eu consigo passar Ver o que nós conseguimos fazer pra ajudar o Joel ali Ah, vai puxar ele Ele quer que puxe a ilha Olha só Olha só O que é que dá aí, meu chefe? Corregou? O Joel atolou ali, galera Ó, galera Estamos pisando o Joel ali, ó Com o carro com uma cinta Tomara que a cinta não rebenta Rebentou E aí lascou É um pedido que nós vamos fazer ali, cara Pra ajudar o Joel Vamos tentar de novo ali, galera A falta que faz um cabo de aço Vamos fazer mais uma tentativa aí Só tem um lado dele patinando E aquela questão do... De andar no chão com... No automático, né Porque... Era no manual, né Ele tava no automático E foi fazer marcha E aí deu BO Rebentou de novo Vou descer lá pra ver o que eu faço lá, cara Bom, galera Como não tem cabo, estamos com uma cinta só Eu e o Joel Decidimos engatar minha carreta Olha lá, ó Ficou pra trás Ele vai tirar o cabo O... A corrente da carreta dele Do Dolly Emendar com a minha Pra ver se a gente puxa ele Porque... Não saiu Com a cinta não saiu Não aguentou, mano Mas eu vou voltar de resto Só com a carretinha lá em cima Pra ver se consegue Puxar ele, galera O problema tá bem liso aqui Até pra manovar tá ruim Ela não obedece Um pequeno, amorosinho Passa bem beirando a minha carreta mesmo Vamos voltando lá, né Um pequeno, amorosinho Tive o que que vão seguir ali Pera aí Olha aí, galera Conseguimos desatorar o Joel O Joel tá vindo aqui atrás, ó Tive que desengatar meu caminhão Agora é 7h40 da noite Aqui no horário nosso, né 19h38 Olha a situação da estrada, galera Tá complicado O Joelzão tá ali atrás, ó O menino do Turquim Que mora na vila Entre rios aqui na frente Deu uma mão pra nós lá Nós não tinha o cabo Ele tinha um cabo curto Nós tiramos as correntes do Dolly Que amanhã eu vou explicar pra vocês Bem certinho O que foi feito Tiramos as correntes do Dolly E emendamos com o cabo dele Pra dar a distância, né Pra poder puxar Mas aí, ó Tá bem complicado, galera Nós vamos até lá Ainda falta mais ou menos 50km até a fazenda Mas tem que ir lá Porque aqui não tem onde dormir Eu tive que desengatar Pra vir manobrar o caminhão Porque o caminhão não subiu de ré Por causa dos atoleiros É... Tive que vir andar Mais ou menos 7, 8km Pra me achar Um entrado De... De fazenda Pra me fazer manobra E... Ao contrário Foi a mesma coisa, galera Tá bem complicado aí Beleza? Vamos aí Deus abençoe Que tá tudo certo Chegar na fazenda Vai mostrar lá Amanhã Amanhã Eu ainda mostro Como que ficou Eu explico certinho O que que aconteceu aqui Beleza, galera? Vamos que vamos Galera, chegamos aqui Na fazenda ontem Graças a Deus Deu tudo certo Um pouco de entrever Mas só o ouro Tá? A fazenda que tão Aumentando as instalações dela Oscilo Eu, graças a Deus Tô carregado Já é umas 8h da manhã Agora Eu já tô carregando agora Olha ali, ó Carregadinho Olha a situação do caminhão Onde tava pior Só tá o barro Aqui na frente Barro na placa Ali Rolo e confusão Mas graças a Deus É Carregado E agora é só aguardar a nota Vou alonar o caminhão Aqui e aguardar a nota Beleza, galera? Obrigado por acompanhar Mais esse vídeo Que o Senhor Nosso Deus abençoe Cada um de vocês E realize O desenho do coração De cada um de vocês Viu? Vou terminar Alonar o caminhão Aqui Vou alonar o caminhão Tirar o A carne do congelador Pra fazer o almoço E aguardar a nota Aí, galera Beleza? Obrigado por acompanhar A gente aí Fiquem todos com Deus Os anjos E nunca desistem Do seu sonho, galera Foco, força E fé Sempre A humildade Abaixem tudo Olha aí Vamos que vamos Forte abraço aí Tchau